Damos as boas-vindas de volta ao nosso canal! Hoje, vamos explorar um fascinante animal, um urso. Todos nós admiramos a beleza e fofura dessas criaturas, sendo os ursos polares, ursos pardos e ursos negros os mais reconhecíveis. No entanto, é importante lembrar que, apesar de sua aparência encantadora, os ursos são excelentes caçadores e podem ser extremamente perigosos, especialmente quando se sentem ameaçados. Neste vídeo, apresentaremos alguns momentos incríveis capturados por câmeras, nos quais ursos demonstram seu comportamento predatório em encontros com seres humanos. É crucial entender a importância de não perturbar os ursos em seu habitat natural, não apenas para a segurança humana, mas também para a preservação dessas espécies e de seus ecossistemas. Quando os seres humanos interferem na vida dos ursos, seja se aproximando demais ou provocando-os, estão se colocando em grande perigo, além de representar uma ameaça significativa para a vida desses animais magníficos. Os ursos desempenham um papel vital no equilíbrio ecológico de seus habitats. Eles ajudam a controlar as populações de presas, influenciando diretamente a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Além disso, os ursos são indicadores importantes da saúde ambiental. Quando o seu habitat está ameaçado, isso é um sinal claro de que o ecossistema em si está em perigo. Quando os ursos se acostumam com a presença humana, seja por meio de alimentação direta ou por encontrar comida deixada por humanos, eles podem perder seu medo natural de nós. Isso cria uma situação extremamente perigosa, já que um urso que perdeu seu medo dos humanos pode se tornar agressivo em busca de comida ou por sentir-se ameaçado. Para proteger a segurança dos humanos e preservar os ursos e seus habitats, é fundamental seguir medidas rigorosas de conservação e respeitar as áreas designadas como habitats naturais. Isso inclui evitar a aproximação de ursos selvagens, não alimentá-los e descartar corretamente o lixo para que os ursos não se sintam atraídos para áreas habitadas por humanos. Observe o que um jovem teve a audácia de fazer no coração da selva. Ele avistou um urso pardo caminhando pela floresta e decidiu pregar-lhe uma peça. No entanto, parece que a brincadeira não saiu como esperado. Rapidamente, o urso percebeu e começou a perseguir. No vídeo, não ficou claro se o animal conseguiu alcançá-lo, mas o fato de ele ter postado o vídeo indica que sobreviveu à experiência. Neste caso surpreendente, um homem conseguiu sobreviver a um ataque de um enorme urso pardo e ainda teve a coragem de gravar um vídeo relatando sua experiência. Sua história é verdadeiramente inspiradora, mostrando não apenas sua resiliência, mas também a incrível força da vontade humana em face de situações extremas. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo.